A CIDADE NO BRASIL Aos 24 minutos, Miguel Silva fez uma grande defesa ao cabeceamento de Silvia na vitória, ainda que o árbitro tenha assinalado falta a favor dos velhos rubros. À passagem de 1 minuto 35, Bronte Chada descobriu um livro do lado esquerdo do ataque maritmista que a defesa dos cónugos viga-se aflita para cortar. Na segunda metade do encontro, fudu Morirense a primeira coisa de gol, com o Filipe Pires a tirar a tinta à barra da baliza de Miguel Silva. O relógio marcava aos 65 minutos, quando Vidigal puxou a equipa para a zona de perigo e chutou um pouco por cima da baliza de Kevin. Até a final do jogo, há apenas a salientar o facto dos velhos rubros teriam acabado a partida por cima, com várias jogadas bem conseguidas. Após o encontro, o técnico espanhol era um homem feliz com o desempenho dos seus jogadores, admitindo que faltou concretizar os lances de perigo. Temos que fazer mais, temos que fazer mais e melhor, podemos fazer mais e melhor, nada que dizer a nível de trabalho, de vontade, de compromisso, como sempre a equipa, nesse sentido excepcional, mas, sobre todo, nos costou, na fase com bola, ser capazes de agredir mais ao equipa adversária. De momento, na primeira parte, na que eles esperaban, sobre todo, empezaban a fazer a primeira presión, cando recebían os seus laterais, nos costaba enlazar con algún jogador no corredor central para limpar máis rápido esa primeira linha de presión. E a circulación era demasiado lenta, demasiado tediosa. Nos faltaba trocar máis os ritmos com bola, e sobre todo, no último tercio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL